Obre-te, que é o amor, Cristo me salvou Pentei o caro de estudo, Cristo me salvou Amém, 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 amém Amém, amém, amém 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 Conocer que aí no mesmo Eu não tenho a minha irmã E o meu Deus 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 Ah, eu não tenho a minha irmã Pelo estar e santo me morreu lá, que morreu lá, que está bom, lágrima, 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 lágrima. O beijo Como já subi O beijo 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 Música Bom dia você Amém. 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 Amém.